Desaí em lance para cartão amarelo. Seria o segundo cartão amarelo para o jogador internacional francês. Já havia visto um cartão. Desaí não está em forma. Utilizou no jogo só o físico. Deu uma fotografia muito tremida da qualidade do seu futebol. Foi um jogador violento, grosseiro, devia ter sido expulso. O segundo tempo tem o primeiro ponto alto da partida, com o golo do Milão aos 11 minutos. Um grande golo do holandês Davids. Uma assistência primorosa do ponta-de-lança ao E.A. E depois a mais-valia técnica do jogador holandês fez o resto. Passe de costa-corta estupendo. O E.A. ótimo a colocar-se para a recepção e assistência. Davids em velocidade, utilizando com facilidade os dois pés para um golo espetáculo. Davids trabalhou com o pé direito e rematou com o esquerdo. Seguiu-se uma pressão do Milão. E Arânio foi travado em falta na área do Futebol Clube do Porto. Grande penalidade não assinalada. Uma vez mais o E.A. aponta-de-lança a distribuir na zona de remate. Arânio carregado por trás e pela frente. Grande penalidade a passar. Em claro. Abertura para Sérgio Conceição. Serviu na área do Milão Jardel. Baresi fez uma gravata ao brasileiro ao serviço do Futebol Clube do Porto. Nova grande penalidade não assinalada desta feita contra o Milão. Falta claríssima de Baresi. Uma gravata. Mas o árbitro nada assinalou. Uma vez mais o árbitro austríaco errou. Na sequência do canto aos 25 minutos da segunda parte o gol da igualdade do Futebol Clube do Porto. A dar justiça ao resultado dado o equilíbrio existente na produção das duas equipas. Porto Bilão com um empate um a um condizente com o rendimento das duas equipas. Porto a ganhar o primeiro lugar na prova no grupo D. Numa partida em que o resultado agradou os dois conjuntos num jogo falho de espetáculo e emissão. Lamentáveis foram sim os acontecimentos no final da partida já no túnel de acesso às cabinas com Jorge Costa a ser agredido de forma brutal deixando imagens de sangue à Europa. Esperam-se que estas imagens sejam bem observadas por senhores dirigentes da UEFA. Jorge Costa Ainda foi à sala de imprensa para explicar tudo o que se passou no túnel mas sentiu-se mal e teve que recolher aos balneários. A descrição dos factos veio do lado dos colegas. Obrigado. 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 Obrigado.